e olha aqui eu de novo aqui onde ia no porto e eu venho subindo devagarzinho ó vem subindo e ele quer fazer o trabalho dele encher nesses vezes agora o trabalho dele é encher olha a dona ali pegando uns mandinhos amarelao olha que benção a maravilha aqui ó de uma olhada aqui quando falta para chegar no meio fio aqui de novo ó onde estaciona carro e agora estaciona é barco vendo aí alguém encostou no canto da casa mãe de novo ali ó de novo olha lá ai onde vem a situação o que ele não pega aqui não e aí e aí e aí e aí